Opa, fala pessoal, aqui quem fala o castzinho e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Bloxfruits Hoje eu tô aqui galera com executores mobiles atualizados, tanto Fluxus como Delta Juntamente também com um script muito bom anti-reset pra vocês Com esse programinha você consegue pegar CDK, consegue encontrar engrenagem pra sua raça V4 Consegue pegar CDK, então ele realmente tá muito cabuloso Pra quem não tem condições aí galera de tá comprando uma gamepad de rastreador de frutas Ele também tem um Asp Fruit, então ele realmente tá muito bom, tá bem completo, beleza? Só que... Antes do vídeo começar eu tenho que dizer que estou sendo patrocinado E dessa vez pelo melhor aplicativo pra assistir em 4K Sim, a UniTV E bem, a UniTV não só contém mais de 500 canais ao vivo e o HD 4K pra filmes, séries, desenhos animados Mas também tem a gama mais completa de conteúdo sob demanda E os últimos são filmes, séries, crianças, animes, entre outros E lembrando que não só tá disponível apenas para celulares Android, mas também pode ser instalado em TVs Então vem e experimente, você pode baixá-lo aí na descrição Só que antes de apresentar as funções dele pra vocês rapaziada Eu queria deixar uma dica muito importante pra você tá evitando tomar reset aí na sua conta A primeira dica que eu indico muito pra vocês é você estar usando esse programinha aí no seu servidor privado Caso você não tenha um servidor privado, esse programinha ele vem com a opção que te leva pro servidor privado Então pode ficar tranquilo em relação a isso E outra coisa, eu não recomendo muito você tá usando aí pra tá matando um player na partida Porque a galera pode tá te denunciando e aí você se ferra Então fique na sua boa, use aí pra você tá farmando, pra você pegar sua raça V4 Mas de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não use pra você tá farmando um balte Treine você mesmo, mas em relação a isso pode ficar tranquilo E se você por acaso tiver com medo de tá usando, com medo de perder sua conta Pode ficar tranquilo porque eu sou uma própria viva disso aqui E se você seguir essas dicas tudo certinho, pode ter certeza que você não vai tomar reset na sua conta Então segue essas dicas tudo certinho aí galera, que vai dar tudo certo pra vocês Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a qualquer coisa Pode comentar aí embaixo ou entra lá no meu servidor do Discord pra gente tá batendo um papo, beleza? E aproveita e já deixa aquele like e se inscreve aí pra tá me ajudando a bater a meta de 100 mil inscritos Rapaziada, meu sonho tá sendo quase concluído, então depende muito de vocês, beleza? Então me ajudem aí, comentando, deixando like, que vai me deixar muito alegre Basicamente isso, agora eu vou mostrar pra vocês de como tá funcionando e como tá executando o script aí Lembrando que são dois executores que você pode tá utilizando, tanto o Delta como o Fluxus Vai tá tudo aí nos comentários fixado pra vocês E bem galera, já fiz a execução dele aqui como vocês podem ver E ele é bem arrumadinho, se você quiser tá farmando aqui, você seleciona o que você quer farmar Tanto a sua guita, como a sua fruta e seu estilo de luta E seleciona aqui em auto farm level que vai tá farmando automaticamente E aqui também nós temos a opção de auto chat que você basicamente vai tá pegando todos os baús do mapa Aqui são alguns materiais caso você ainda não tenha como scriptar o Metal que é do Katakuri V2 Quando ele tiver spawnado você vai tá eliminando ele e isso te ajuda você tá pegando raça V4 Temos a opção de auto farm bono que eu recomendo muito você tá utilizando Porque, nossa, eu acho que é uma das melhores formas pra você tá farmando dinheiro É farmando bono aí, beleza? Então eu recomendo muito Auto farm ectoplasma caso você esteja no segundo mundo Também tem auto farm e observação pra você tá farmando as esquivas Que é muito bom aí caso você esteja com preguiça aí Porque é bem chatinho você conseguir 5 mil esquivas Então esse programinha vai tá te ajudando Tem auto farm boss, você consegue eliminar hippie indra Qualquer boss, literalmente qualquer um que você quiser Essa opção já me ajudou bastante a assolar muitos bosses, cara Aí temos aqui a opção de start que eu não uso muito Mas se você quiser você pode tá utilizando Aí temos aqui pra você tá pegando a soul guitar, a cdk Como vocês podem ver vai tá fazendo a missão tudo certinho aí pra vocês Aí tem raid, tem como você tá matando o Katakuri V2 Pegando o poli V1, V2 e etc Temos opções aqui também galera pra você tá pegando a regoku, a yama Essas espadas lendárias aí do Zoro caso você ainda não tenha Aqui basicamente vai tá completando a trial Por exemplo a minky, a minky é uma trial muito chata de você tá fazendo Então aqui vai tá completando tanta ciborgue, minky, tanta angel Então é bem legal E aqui basicamente vai tá te teletransportando pra lá pro tempo Pra você que aí tá farmando todas as raças V4 Isso aqui vai te ajudar bastante rapaziada Além de te ajudar a completar a trial logo vai tá te levando pro tempo a hora que você quiser Deixa eu tá gerando uma fruta aqui e me desejem sorte Véi Lu, 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 Lu Se você não deixar o like você vai gerar uma fruta aquilo no giro Bora ver o que vai dar aqui Bora ver véi Porque já pegou uma fruta ruim na mão Acho que vai dar azar hein rapaziada Peraí deixa eu desativar aqui Aí pronto consegui Bora ver que fruta vai vir Bora ver, bora ver Ah vim uma fruta magma Que lixo cara Eu já tenho véi Aí não adianta rapaziada Eu não temos sorte Essas opções aqui basicamente é pra você tá farmando lá É solando na verdade a raid que você querer Beleza Aqui vai tá te mostrando quais cores de haki você tem E etc Que é uma coisa bem legal por sinal Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo Agora fique com o tutorial aí de como tá fazendo a instalação Tudo certinho aí beleza Deixa o like E até a próxima E bom galera Pra você tá fazendo a instalação é bem simples tá Aproveita e já se inscreve aí se você não é inscrito E deixa o like Você vai tá vindo aqui um vídeo meu Beleza Como esse que você provavelmente vai tá assistindo Clica aqui Tanto em script usado Como fluxo em drogion delta Tá Que vai tá tudo atualizado pra vocês Aí quando você clicar no link Vai tá abrindo o site automaticamente Aí você desce um pouquinho Aí vai tá aparecendo isso aqui Bloqueado Clique abaixo para liberar Aí você clica no anúncio Volta E clica em fechar ali no canto inferior esquerdo Aí clica aqui E clica aqui Para fazer o download Aí vai tá aparecendo isso aqui Você desce novamente Aí vai tá aparecendo esses anúncios Quando você descer Você clica no anúncio Dá um clique apenas E volta Tá Aí clica aqui em fechar E clica aqui para fazer o download Aí vai tá descendo novamente Clique aqui para fazer o download Clica novamente Em algum anúncio Tanto em cima quanto embaixo Aí vai tá aparecendo aqui Volta Clica em fechar E clica aqui Aí quando aparecer esse aqui De novo Você desce Aí vai tá aparecendo esse anúncio novamente Você clica em qualquer um dos dois Aí você dá um clique Aí vai tá esperando uns minutinhos Uns segundos Clica em fechar Aí você desce novamente Aí vai tá aparecendo aqui Esse anúncio Aí é bem simples galera Você clica no anúncio E volta Dá um clique Espera Não vai tá abrindo o vírus Nem nada Volta Clica em fechar E clica aqui para fazer o download Aí aqui é uma das últimas etapas Você clica aqui Identifica que você não é um robô Clique um era e volta Aí vai tá fazendo download Aí você espera essa barrinha aqui Encher Beleza Você espera até chegar a 100% Como vocês podem ver Tá em 70 80 90 É bem rápido Bem simples Clica o era e volta Aí vai tá aparecendo isso aqui 4 3 2 1 Aí você espera alguns segundos Aí quando estiver completo Você clica aqui em Clique Where to Continue e volta E aí vai tá abrindo automaticamente Aí vai tá esperando essa barrinha aqui novamente Aí você espera Se por acaso abrir esse anúncio aqui Você vai clicar no X Tá Você clica no X Se abrir isso aí você volta E aí vai tá aqui ainda Clique Where Aí vai tá abrindo essa pasta Aí você espera esses 3 2 1 Segundos aí Bem rapidinho Aí você clica e clica o Error E volta Tá Aí vai tá vindo aqui pro link Mediafire Pra vocês E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto